O acidente foi entre três veículos, uma motocicleta, um carro e uma carreta, perto de Itambacuri, na BR-116. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto teria perdido o controle ao cruzar com um caminhão baú. Na sequência, invadiu a pista contrária e bateu em uma carreta. As duas pessoas que estavam na moto morreram na hora. Atrás dela, vinha o carro da cidade de Nanuki, em que o motorista não conseguiu parar a tempo e também bateu. Nele, estavam dois casais e uma criança. A polícia tenta identificar as sete vítimas desse acidente. O motorista da carreta nada sofreu.